Oi pessoal, meu nome é Carlos e estou aqui mais uma vez para vocês com uma receitinha de uns docinhos deliciosos que vocês vão adorar esses docinhos. O nome da receita é palha italiana. Vamos aos nossos ingredientes? Aqui são esses ingredientes. Uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, meia xícara de leite em pó, um pacote de bolacha maisena triturada, quebradinha assim, esses pedacinhos assim, tá bom pessoal? E aqui também temos meia xícara de leite em pó para polvilhar os docinhos, né? E aqui nessa panela nós vamos colocar a caixinha de leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Vamos misturar primeiro, né? E agora eu vou levar ao fogo até que desprenda totalmente do fundo da panela, entendeu pessoal? Quando você fizer assim, ó, e esteja totalmente desprendido da panela, se tiver mais consistente. Daqui a pouco eu volto, ok pessoal? Bom pessoal, aqui o ponto é esse daqui, ó. Tá vendo que ele fica quase um doce de leite, já desprendendo da panela já, ó. E agora eu vou acrescentar aqui a bolacha. O biscoito, né? Dependendo do que vocês chamarem na região de vocês. Agora aqui é só misturar tudo. Ele não tá devindo pessoal, olha só. Olha isso. Olha só isso. Aqui já é o refratário que já está untado com óleo. E agora eu vou colocar o nosso toço aqui dentro. Agora eu vou levar até a geladeira pra esfiar um pouco. Aí daqui a pouco eu volto botando aqui e empanando no leite em pó pra vocês verem, tá bom? Bom pessoal, aqui eu já tirei o primeiro docinho, a primeira palha italiana. E agora eu vou polvilhar aqui no nosso leite em pó, né? Olha, eles ficam todos assim. E assim eu vou tirar mais um aqui, tá? Como vocês verem. Olha aqui. E assim eu vou fazer com todos eles e daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Bom pessoal, os nossos docinhos já ficaram prontos. E eu aqui vou abaixar a câmera pra vocês verem como ficou uma delícia e ficaram lindos com certeza. Olha aqui pessoal como ficaram as nossas palhas italianas. Olha só. E agora eu vou experimentar pra vocês verem também, tá pessoal? Como ficou delicioso esse docinho, com certeza, né? Agora eu irei provar aqui pra vocês verem como ficou delicioso esse docinho. Eu tenho certeza que ficou, né gente? Maravilhoso, né? Esse docinho tem a maciez, né? Do leite condensado, claro, né? Junto com o leite em pó e o creme de leite. E a crocância da bolacha, né pessoal? Delicioso ficou. Vale a pena vocês fazerem aí pra criança de vocês, aniversário, sei lá. Qualquer ocasião, né? Até pra sobremesa. Depois num almocinho de domingo. Ou qualquer dia da semana, claro. Vocês podem comer isso aqui. Como sobremesa que é muito saboroso. É uma delícia. Vale muito a pena fazerem aí, tá bom pessoal? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia de receita simples. Mas muito deliciosa. Vocês vão amar fazer aí na casa de vocês. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até o final. Ok? E não esqueçam de sempre dar o joinha antes de começar a assistir o vídeo. Entendeu pessoal? Antes de terminar o vídeo, vocês deixem o joinha de vocês, tá? E vocês que chegaram agora. Que ainda não são inscritos. Se inscrevam aí no meu canal, tá bom? E ativem o sininho para as notificações chegarem até vocês aí. Quando eu postar o vídeo de imediato, tá bom pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau galera. Tchau.